E tomaram posse ontem o prefeito, o vice e os vereadores de Tangara da Serra. Fábio Junqueira foi reeleito para comandar a prefeitura. Para saber mais detalhes, a gente vai a Tangara agora falar ao vivo com a Nayana Bricati. Quais são as prioridades do prefeito para este segundo mandato, hein Nayana? Luzimar, as prioridades do prefeito são assuntos que nós já tratamos aqui no Bom Dia. Saúde e também o abastecimento de água. Recentemente a cidade passou por uma crise hídrica que acabou castigando muitos tangaraenses. Por isso, essas serão as prioridades dele neste início de ano. Além do Fábio Junqueira, foi empossado ontem também o vice, Renato Gouveia, e com eles mais 14 vereadores. A solenidade de posse foi realizada ontem pela manhã. E quem acompanhou tudo foi a repórter Semi Amawad. Os 14 vereadores e o prefeito assumiram de forma oficial as cadeiras do Legislativo e Executivo. Fábio Martins Junqueira foi reeleito com 18.063 votos, o que equivale a 39,15% dos votos válidos. E os desafios para os próximos quatro anos vão ser muitos, principalmente quando o assunto é saúde. Vamos concluir agora a implantação do centro cirúrgico, das UTIs, e pretendemos também investir na questão de laboratórios, construção do prédio próprio para o laboratório, prédio próprio para o banco de sangue, a UNITAM. A expectativa é muito grande para que possamos lá, junto, fazendo este elo, junto câmaras de vereadores, empresários, governo do estado, para que possamos conseguir para Tangará da Serra, mais indústrias, resolvermos o problema da água, buscar a água no rio Sopituba. Tangará da Serra enfrentou uma forte crise hídrica que durou mais de 30 dias. A população ficou sem água nas torneiras e dependeu da água distribuída por caminhões pipa. Uma força-tarefa envolvendo a defesa civil e o exército também foi feita para retirar água do rio Sopituba e levar até a estação de tratamento do Samai. A partir daí, ela era distribuída pelas redes até a casa dos moradores. O prefeito garantiu que investimentos na área de saneamento serão feitos para que o município não tenha que passar por uma situação crítica como essa de novo. Nós já vínhamos preparando uma ampliação da reservação de água bruta. E, de fato, já estamos com os dois reservatórios cheios, com água reservada, superando a casa de um bilhão de litros de água. Esse fôlego nos permitirá executar um novo plano de saneamento e buscar meios e recursos para a construção de uma nova adutora. A prefeitura conta com 12 secretarias e mais duas autarquias, o Samai e Serra Preve, Previdência Social de Tangará. O prefeito garantiu que o comando das pastas não vai sofrer mudanças, pelo menos por enquanto. E, olha, Luzimar, neste novo mandato, os salários por aqui continuam os mesmos. O prefeito continua ganhando quase 22 mil reais, os vereadores ganham 7.900 reais, e o vice e também os secretários continuam ganhando 6.300 reais. Na atual conjuntura econômica, né, Nayana, é mais prudente realmente o que aconteceu aí, sem reajustes salariais. Obrigada por suas informações ao vivo de Tangará.